E agora se de repente de Portugal te telefonarem, não é? Acabas o projeto a 11 de novembro, telefonam-te, mas dizem-te assim, Laura, é para dirigires, não para representar. Como é que fica o teu ego de atriz? É algo que eu terei que ponderar, porque depois não sei se do outro lado não irão também chamar, olha, era para dirigires e para fazer. Porque se for para dirigir, eu acho que eu tenho muito mais a ensinar lá do que cá. Ah, isso é muito bonito. Eu tenho muito mais para passar lá do que aqui. E é diferente. Lá o cheiro é diferente, a cor é diferente. Estás muito rendida. A energia é diferente. Eu estou completamente rendida. Falamos de coisas práticas agora, que também é importante. Como é que você... Olá, Índia. Ela tem uns olhos lindos. É muito querida. E vocês, enquanto casal, como é que isto se encaixa? Esta sugestão se faz? É porque é difícil, não é? São 10 anos. Já são 10 anos, que equivale a 20 quase. São 10 anos. Tivemos agora alguns que estão... Faz 60. É possível. Mas já são 10 anos, Diogo, mas saudades existem sempre. Claro que existem. Vontades existem sempre. O querer partilhar aquele momento, o querer perceber. Tem a noção que é um período de tempo e isso ajuda a... O saber que tem um fim. Há uma data para terminar ajuda, não é? Mentalmente. Mas não penso muito nisso. Não penso muito nisso. Acho que eu vivo um dia de cada vez e pensar, ah, volta em novembro. Eu não sei se a Laura volta em novembro. Temos é que pensar... Ele pensa melhor que ela, vais ver. É que ela acha que volta e ela acha que ela não volta. Não, porque eu... Porque eu estou a perceber o que estás a dizer. Eu sinto que a Laura está feliz. Ela está feliz e também é assim. Se tiver que abdicar de Portugal, da minha terra, para estar próximo da Laura, eu também tenho... Eu arranjo trabalho em qualquer lado. Eu sou professor e então lá um professor também é muito fácil encontrar trabalho. por isso não é esse o problema. É... Mas é difícil, claro que é difícil. Claro que é, é óbvio que sim. Mas vamos tentar sempre de três em três meses. Às vezes a relação à distância, Porto, Lisboa, coisas já são complicadas às vezes de gerir. Imagina um país... São sete horas, não é? Sete horas. Sete horas e cinquenta. E cinquenta. Que as cinquenta fazem diferença. Com o amor tudo se consegue. Olha, Laura, nós ficámos genuinamente felizes. O que o Big Brother fez a tua vida, já viste? Não foi o Big Brother, não tinha acontecido. Mesmo. Eu acho que não, porque o facto de estar lá o Jay Oliver, deu-me um outro público e abriu-me umas outras portas. E deu-te uma montra gigante. Para lá. Claro. Nós ficámos mesmo felizes. Esperemos muito que continue a correr bem. Continuos a ser a estrela da mãe. Nós torcemos por tu. Sons meninos. E eu acho que tu não voltas assim tão em breve. Eu acho mesmo que vai-te correr bem lá. Vais conquistar um lugar e é super importante. E espero mesmo que isso aconteça. Ou vocês já são casados? Obrigada. Não. O que é que estão à espera? Então, ele nunca pediu. Nós hoje queremos casar todas à espera do pedido. Mas quem pedes, tu tens pedido? Eu sei que sim. Eu já lhe pedi uma vez. Eu gostava. Eu estou a casar toda a gente. Obrigado aos dois. Muito boa sorte. Muito obrigada. Obrigada. Adeus, Lívia. Tudo bem. Obrigada, Lívia. Bom dia, bom dia.